Samson e Manila Tanto tempo já passou Eu aprendi tanto Daquele exemplo que ficou Na-na-na-na, na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na Ele, um cabelo ludo De Danila foi dançar Ela, praidora Os seus padelos foi cortar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ele era famoso, o seu povo defesou, mas sem seus cabelos, sua força terminou. E quem for alentado, lutador, sem igual, se tornou muito fraco, mas são só sabido. Ele era famoso, o seu povo defesou, mas sem igual, se tornou muito fraco, mas sem igual. E quem for alentado, lutador, sem igual, se tornou muito fraco, mas são só sabido. E quem for alentado, lutador, sem igual, se tornou muito fraco, mas são só sabido. E quem for alentado, lutador, sem igual. E quem for alentado, lutador, sem igual. E quem for alentado, lutador, sem igual.